Uma dupla foi presa nesta quinta-feira ao comercializar, olha só, como é que a palavra é bonita, comercializar armamentos no município de Nobres. A polícia chegou até o comprador e o vendedor após uma denúncia anônima. Mas para comercializar um trem desse aqui, Luiz Vieira, vamos ver o que o anônimo fez com o verdadeiro aqui. A polícia militar da cidade de Nobres recebeu uma denúncia anônima informando que dois homens estariam fazendo a comercialização de uma arma de fogo. Diante dos detalhes que foram repassados pelo informante e também das características destes dois suspeitos, os policiais militares foram até o endereço informado que fica no bairro Jardim Petrópolis e conseguiram localizar inicialmente um destes suspeitos. Ele informou a polícia, admitiu que teria feito esta comercialização e, segundo a polícia, este seria o possível vendedor da arma. Ele informou onde estaria o armamento, disse que era em uma casa aos fundos de onde ele mora. E então a polícia foi até este local informado por ele, onde foi localizada a arma de fogo, uma espingarda de dois canos, calibre 12, com marca e numeração raspadas, além de quatro munições, duas intactas e uma deflagrada. A polícia, ao entrar aí nesta segunda casa, onde estaria a arma que foi vendida, não estava no local o proprietário da arma, quem teria comprado este armamento. A esposa dele ligou para ele, ele foi até o local e, com isso, os dois, o comprador e o vendedor, acabaram sendo conduzidos à delegacia da cidade. São identificados como o Esdras Marques Arruda Santana, de 24 anos, que é quem teria vendido a arma, e o Josias Silva Leal, de 22 anos, o comprador do armamento. Os dois presos, então, após esta comercialização irregular de arma de fogo. Com imagens de Roberto Garcia e apoio técnico de Miranda, Luiz Vieira, para o Cadeia Neles. E aí E aí